O grande desafio para as seguradoras é esse mesmo, é de conseguirem adaptar a oferta que dão aos seus clientes àquilo que são efetivamente as necessidades do momento. Como é que está a Medis atualmente em Portugal? Como é que ela se posiciona no nosso mercado? A Medis tem seguido as suas pegadas desde a fundação e estas pegadas são pegadas quer a nível da inovação, quer a nível da proximidade. Já em 1996, quando a marca surgiu no mercado, nós introduzimos pela primeira vez no mercado de seguros de saúde em Portugal o conceito de Manage Care e com este conceito trouxemos não só uma rede alargada de prestadores, como trouxemos também um serviço de proximidade, que é uma linha de triagem 24 horas por dia. Como é que foi evoluindo também a Medis no nosso mercado e quais é que são os principais eixos de comunicação da marca? A Medis tem vindo a reforçar o seu posicionamento de saúde no mercado e neste momento posiciona-se como um verdadeiro serviço pessoal de saúde. O que é que isto significa? Estamos a falar de uma saúde 360 graus à volta da pessoa. Significa que proporcionamos serviços como um médico assistente que o acompanha durante toda a sua vida, mas não só. Recentemente fizemos uma parceria com as farmácias que nos permite dar mais serviços de proximidade. Além da parceria com as farmácias, criamos também uma rede de clínicas médias e, efetivamente, a estomatologia é algo no nosso país, a medicina dentária, algo que neste momento tem uma lacuna e, portanto, foi nesse sentido que nós criámos uma rede para darmos mais cuidados de saúde nesta área também aos nossos clientes. Como é que se adaptaram a este tempo tão difícil de pandemia e procuraram também, de alguma forma, apoiar os vossos clientes num momento tão difícil como este? A Medis, desde o início da pandemia, criou um conceito novo, o conceito Medis Ajuda e, através desse conceito, o que fez foi trazer novos serviços que, de alguma forma, respondessem às necessidades desta fase. Estamos a falar, por exemplo, da criação do médico online, onde as pessoas, sem terem que se deslocar a um hospital ou a um consultório, têm uma consulta online. Reforçámos a nossa linha de enfermeiros, em que sabemos que houve uma grande sobrecarga dos serviços públicos e, portanto, esta linha, de alguma forma, dava resposta àquilo que eram as grandes dúvidas de saúde e como proceder nesta fase, não só de provável contágio, mas também relativamente a todas as outras doenças que era preciso continuarmos a manter. Criámos um serviço gratuito de entrega de medicamentos em casa, reforçámos as nossas assistências às pessoas mais velhas e, em termos de empresa, por exemplo, criámos serviços que podem dar continuidade àquilo que já fazíamos com o programa Empresa Saudável, mas agora à distância. O novo ecossistema digital da Medis foi desenvolvido para responder ao que os clientes esperam de nós. O que nós fizemos foi, efetivamente, digitalizar ao máximo os processos que já existiam, e criar mais funcionalidades no ecossistema digital que temos. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo muito claro. Hoje em dia não é possível enviar, ou é mais difícil enviar por correio, despesas para reembolso. Nós, através da nossa app e através de uma simples fotografia, permitimos que a pessoa faça esse reembolso. Mas não só, toda a consulta que é necessária fazer sobre as suas despesas de saúde, ou mesmo sobre aquilo a que tem direito através do seguro, tudo isso está disponível a um clique, quer na app, quer no site Medis. Vou lhe dar também um exemplo que tem a ver com o avaliador de sintomas. Esta é outra forma de se relacionarem com a seguradora nesta fase, que é, se eu tenho sintomas de Covid, como é que eu, através do sistema digital da Medis, nomeadamente através do site, como é que eu consigo ver se efetivamente estou doente ou não. E lançámos o chatbot da Medis, que vai permitir, com o uso da inteligência artificial, ter um contacto não só muito simples, podendo colocar questões à seguradora com uma resposta imediata, mas também até fazer de subscrição de seguro através desse chat. Portanto, esta é toda uma experiência de proximidade que nós queremos continuar a garantir ao longo dos anos e na qual vamos investir. O grande desafio para as seguradoras é esse mesmo, é de conseguirem adaptar a oferta que dão aos seus clientes àquilo que são efetivamente as necessidades do momento. Vou lhe dar um exemplo claro daquilo que está a acontecer em termos de tendências. Nós sabemos que o cancro, por exemplo, tem uma incidência que está a crescer. Aquilo que nós fizemos no ano passado com o lançamento de uma proteção oncológica reforçada para os nossos clientes, dando-lhes não só mais proteção em termos de capitais, mas também em termos de serviços e através de serviços especializados, é um bom exemplo daquilo que deve ser o percurso e a tendência para dar resposta àquilo que está a acontecer em termos de saúde no nosso país e, no caso do cancro, a nível mundial. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua saúde, em manter a sua saúde e em apostar na prevenção do aparecimento de doenças. Ora, nós como seguradora também estamos a fazer esse caminho, a criar esses serviços para que, de alguma forma, a pessoa consiga ser acompanhada nesta manutenção da sua saúde. E esse é um dos aspectos relevantes. O outro aspecto relevante que eu gostava de referir em que vamos continuar a investir no futuro é na experiência de cliente. Cada vez mais os nossos clientes querem ter uma relação com a seguradora ágil, simples. No futuro, a Médis, tal como até agora, vai tentar que todo este ecossistema de 360 graus à volta da saúde da pessoa continue a manter-se, de forma a que a pessoa se sinta quer mais apoiada, quer com uma experiência única em termos de relacionamento com a seguradora e com os prestadores de cuidados de saúde.